Item de número 6, processo 48.500.000.825.2016.95. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação de aspectos relativos ao fornecimento de energia elétrica a veículos elétricos. Relator, diretor Reivio Barros dos Santos. Diante do cenário mundial de evolução na produção e utilização de veículos elétricos lastreado na redução de custos e aumento da capacidade de armazenamento das baterias utilizadas e, consequentemente, o aumento na autonomia desses veículos, desde 2015, a SRD intensificou os estudos sobre o tema de recarga de veículos elétricos. Em 30 de junho de 2015, foi aprovada a agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN 2015-2016, construindo, dentre outras atividades, sob responsabilidade da SRD, o item 21, que consiste em avaliar a necessidade de regulamentação dos aspectos comerciais relativos ao fornecimento de energia elétrica a veículos elétricos. Para dar continuidade aos trabalhos, o assunto foi mantido na agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN 2016-2018, item 28, conforme a aprovação ocorrida em 2016. Com base em estudos sintetizados da Noto Técnica 050 da SRD, ela morada em 19 de 4 de 2016, a essa superintendência avaliou que o tema mobilidade elétrica é multidisciplinar, envolve diferente entre públicos e privados, sendo fundamental ou aprofundamento acerca de questões do ambiente institucional para a percepção do papel da regulação do desenvolvimento da mobilidade elétrica no país. E, segundo a análise da área, a ANEL pode contribuir para reduzir a incerteza para empreendedores e usuários interessados na mobilidade elétrica, em particular no que se refere à infraestrutura de recarga de veículos elétricos. E, nesse contexto, em 22 de abril de 2016, foi instaurada a consulta pública de número 02, com o objetivo de obter subsídios para avaliar a necessidade de reglamentação dos aspectos relativos ao fornecimento de energia elétrica a veículos elétricos. O retorno obtido no processo da consulta pública foi bastante representativo, totalizando como correspondentes 26 instituições de múltiplo segmento, dentre esses, destacam-se 10 concessionários de distribuição, o relatório sobre as contribuições recebidas na consulta pública consta do anexo à Nota Técnica 39-2017, e, nessa mesma maneira, a Nota Técnica, além de resultados da consulta pública, a superintendência apresenta resultados de estudos complementares realizados desde então, apresentando, ao final, uma proposta de regulamentação de aspectos relativos ao fornecimento de energia elétrica para recarga de veículos elétricos. O assunto foi encaminhado à diretoria, com a recomendação de instalação de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta, e, em 17 de abril de 2017, o processo foi distribuído, é o relatório. De acordo com a última atualização do levantamento realizado pela Agência Internacional de Energia Elétrica, vinculada ao CDE, no final de 2015, a Frota Mundial de Veículos Elétricos, o Plug-in, passava de 1,26 milhões de veículos. Esse estudo publicado pela referida agência, em fevereiro deste ano, a estimativa é que este número já chega a 2 milhões. Todas as principais montadoras de veículos oferecem modelos elétricos, somam-se a elas uma série de fabricantes independentes, que juntos totalizam 260 fabricantes de veículos elétricos espalhados pelo mundo. Avanço tecnológico tem contribuído para uma crescente redução do custo e aumento da capacidade de armazenamento das baterias utilizadas, e, consequentemente, um aumento da autonomia desses veículos, facilitando sua aceleração por cada vez mais consumidores. Além disso, defende-se que a disseminação da mobilidade elétrica é importante na questão da sustentabilidade, já que não usam combustíveis fósseis e, assim, apresentam baixa emissão de poluentes. Os veículos elétricos também são silenciosos, o que contribui para a qualidade de vida em geral e, em especial, nas regiões urbanas. No Brasil, até o momento, não existe uma política abrangente de incentivo para a aquisição de veículos elétricos. O custo de aquisição é maior do que o dos veículos convencionais e, apesar dos veículos elétricos apresentarem custos de utilização e de manutenção menores, o período exigido para compensar o investimento inicial, na maior, no caso o payback, tende a ser longo demais para a maioria dos consumidores. E, neste contexto, concordo com o entendimento da SRD que a ANEL deve contribuir no sentido de reduzir eventuais barreiras regulatórias para empreendedores e usuários interessados na mobilidade elétrica, mas preservando a integridade da distribuição e seus consumidores, independente deste, serem ou não usuários de veículos elétricos. Assim, em concordância com a sinalização dos interessados que participaram da consulta pública, a SRD considerou, na elaboração da proposta de regulamento, a premissa básica que os custos de instalação e de operação e manutenção da infraestrutura da recarga devem ser arcados somente pelos usuários desta infraestrutura e não por todos os consumidores de energia elétrica. Conforme a avaliação da SRD, até que haja uma massa crítica suficientemente grande de veículos elétricos em circulação em determinada região, o número de recargas será insuficiente para viabilizar adequada a remuneração dos investimentos e, portanto, a sustentabilidade econômica e financeira de um modelo de negócio puramente baseado nas recargas realizadas. Isso é particularmente verdadeiro quando se utilizam estações de recarga rápida, com potência elevada, que demandam investimentos significativamente maiores. Como destacado pela superintendência, em recente reportagem, na maioria dos países ricos, diferentes esferas de governo, fabricantes de veículos elétricos e empresas privadas estão provendo recursos financeiros adicionais necessários para o desenvolvimento inicial da infraestrutura. Ou seja, a tecnologia ainda depende de subsídios para viabilizar o seu crescimento. Não obstante a premissa de somente os usuários pagarem pela infraestrutura, é preciso reconhecer que é também de interesse de todos os consumidores de energia elétrica antecipar os potenciais impactos no sistema elétrico em função da eletrocação do transporte e buscar forma de planejar a expansão do sistema para mitigar esses impactos. E com base nesse entendimento, destaca-se a importância de projetos de perimitação em ambiente real. E dessa forma, com as contribuições recebidas ao longo da consulta pública e as interações com diferentes partes interessadas na mobilidade elétrica, a SRD consolidou a gama de possíveis atividades utilizando a estrutura de recarga de veículos em outras modalidades básicas de serviços nos quais apresentado a seguir. Primeiro, a recarga privada. Essa compreende a recarga de veículos próprios por meio de instalações localizadas em unidades consumidoras e sua mesma responsabilidade. Engloba tanto o consumidor pessoa física, que possui um ou mais veículos elétricos para uso particular, e os recarrega em sua residência, como o caso em que um consumidor pessoa jurídica, que possui vários veículos para desempenhar uma atividade econômica, e os recarregues em unidades consumidoras de sua tutelaridade. É importante destacar que o conceito de propriedade dos veículos é considerado aqui em sentido amplo, podendo representar a propriedade legal, aluguel ou leasing. Tem também os projetos institucionais, que são projetos que se diferenciam dos temais de categoria, categorias em função de não visarem alferir ganhos financeiros diretos e pelo caráter não permanente. Compreende projetos com características demonstrativas, educativas, de marcas, de experimentação em ambiente real e ou barra de conscientização ambiental, sem fins lucrativos envolvendo a esfera de poder público e instituições privadas. Há também a modalidade de suporte a soluções da mobilidade, que representa a atividade de recarga realizada com o propósito de viabilizar soluções de mobilidade elétrica, infraestruturas de recarga e de um mesmo proprietário disponibilizadas para suportar esquemas de compartilhamento de veículos em carros de sharing, utilizando veículos elétricos plug-in, são um exemplo dentro dessa categoria, e foram objetos de casos concretos deliberados pela ANEL no âmbito do processo 42.523.64-2015-2012. Há também o compartilhamento de infraestrutura, que, por sua vez, é a categoria que representa as atividades de recarga viabilizadas por meio de um acordo de compartilhamento de infraestrutura de recarga de propriedades distintas, a fim de possibilitar o acesso mútuo. Os usuários efetivos da infraestrutura podem ser os proprietários da infraestrutura ou, em si, os seus clientes. Por exemplo, o caso de um acordo de compartilhamento entre dois operadores de car sharing. Também os serviços combinados, que caracterizam-se por um ou mais serviços combinados com recarga e precificados em conjunto. Esse conceito engloba a recarga como um de uso múltiplos de serviços realizados em veículos de terceiros, como, por exemplo, serviços de acionamento combinados com serviços de recarga para um veículo particular. Há também a recarga de veículos de frota de terceiro, o que caracteriza o serviço é a motivação comercial de se oferecer a possibilidade de recarga para veículos de outros titulares, pessoas jurídicas, e direto ou indiretamente cobrar pelos eventos que ocorrerem. Há também a recarga pública, que corresponde ao caso mais geral, onde não há restrição comercial alguma quanto aos veículos que podem ser conectados em infraestrutura e serem recarregados. E, finalmente, a recarga pela distribuidora, que surgiu a partir da consulta pública 02-2016, com a contribuição da distribuidora, que manifestou o interesse em implementar a infraestrutura para recarga de veículos elétricos em suas respectivas áreas de concessão. A questão central debatida na consulta pública foi definir se a utilização da estação de recarga nos diferentes arranjos apresentados se caracteriza como uma comercialização ou fornecimento de energia elétrica a terceiros e, se diante dessa realidade, se aplicaria alguma vedação legal ou para algumas das modalidades de recarga. Sobre esse tema, destacam alguns resultados interessantes colhidos pela SRD e apresentados no relatório com a consolidação das contribuições recebidas na consulta pública. Por exemplo, 69% dos respondentes à questão 1 da CP 02 avaliaram que o serviço de recarga de veículo elétrico pode ser prestado por qualquer interessado, independente de propriedade de veículo elétrico. E na questão 8, 61% dos respondentes qualificaram os veículos elétricos como uma carga ou como outra qualquer propriedade do consumidor. Contudo, após análise conjunta de todas as respostas obtidas diante do processo da consulta pública para a proposta de regulamento apresentada, a SRD, de forma mais conservadora, propôs que seja vedada a recarga de veículos elétricos de propriedade distinta do titular da unidade consumidora, com algumas exceções. Isso, na prática, limitaria a possibilidade do uso de três modalidades, serviços combinados, recarga de veículos, de frotas e, terceiro, de recarga pública. Para justificar a vedação proposta, a SRD apresenta a interpretação de alguns dispositivos legais e regulamentários que equiparam o serviço de recarga de veículo elétrico a terceiros à atividade de fornecimento de energia elétrica, a qual é restrita a quem possua a outorga federal para distribuição de energia elétrica. A SRD menciona também uma manifestação da Procuradoria na avaliação de um caso concreto que teria corroborado com a interpretação de proibição da venda de energia elétrica por terceiro não detentores da autógrafa para tal. Neste ponto, discordo do posicionamento da superintendência. Conforme definido na legislação e regulamento vigente, o arcabouço jurido que estrutura o setor elétrico traz regras específicas quanto aos agentes e suas possibilidades de atuação tanto nos serviços e atividades que são totalmente reguladas quanto nos serviços e atividades que não são excessivamente reguladas, mas não dispensam certo controle e autorização pelo órgão regulador. E, nesse sentido, destaca-se que o fornecimento de energia elétrica para veículos elétricos pode ser bem definido como serviço de recarga definido pela norma NBR-IEC 61851 como todas as funções para converter a frequência normalizada de alimentação em corrente alternada a um nível de tensão barra corrente regulado para segurar corretamente a recarga da bateria de tração do veículo elétrico. Dessa maneira, o serviço a ser disponibilizado e regulamentado pelo ANEL não se trata de fornecimento de energia elétrica comum exercido pela distribuidora de maneira direta, mas sim do uso de energia elétrica de sua transformação em energia química na forma de carga de bateria de propriedade terceira. Ou seja, na estação e no ponto de recarga a energia elétrica deixa de ser um produto entregue e passa a ser um insumo para um serviço distinto que se utiliza da energia elétrica, mas também se utiliza de todo um conjunto de equipamento necessário para o fornecimento de corrente alternada ou contínua ao veículo elétrico em estado em um ou mais invólucro e com funções especiais de controle e de comunicação. O consumidor de serviço de recarga, por sua vez, também não é um consumidor comum de energia elétrica, não cabendo a discussão a respeito de sua condição de consumidor livre ou cativo para poder escolher seu prestador de serviço. Portanto, não deve-se confundir o fornecimento comum comercialização ou distribuição de energia elétrica que se destina à unidade de consumidoras localizadas e fixas em uma determinada área geográfica com o serviço prestado em estações e pontos de recarga que servem somente para a recarga de bateria de veículos elétricos. As condições que justificam a necessidade de regulação e controle sobre o serviço de distribuição, tais como a existência de um monopólio natural, não estão presentes no serviço de recarga, no qual o consumidor tem total liberdade de escolher o prestador de serviço quanto ao local e de prestação de serviço. Exalta-se que, apesar das diferenças de potência e dimensão, veículos elétricos nada mais são do que cargas elétricas compostas por baterias, tanto quanto são, por exemplo, os aparelhos de telefone celular. Uma carga elétrica, por maior que seja, pode ser livremente transportada de um local para outro, o que distingue de unidade consumidora que não possui essa característica. salvo o menor juízo a ser avaliado durante a audiência pública, entendo que é necessário impor barreiras de entrada ao serviço de recarga de veículo elétrico para terceiro, mesmo que mediante cobrança. Fazer isso, além do indivíduo, desincentivaria o desenvolvimento do mercado de mobilidade elétrica e que seria equivalente a querer proibir a instalação de estações de recarga de equipamentos celulares, como o que encontramos no aeroporto, shop, center e restaurante, lembro que a vedação do fornecimento de energia elétrica para terceiro, prevista no artigo 169 da 414, não diferencia o fornecimento de energia elétrica a terceiros mediante a cobrança do gratuito. Assim, não há que se falar em proibição legal desse serviço a ser desempenhado por terceiro, mas sim da reglamentação da conexão desse serviço e dos equipamentos necessários a redistribuição bem como das eventuais condições para a instalação dessa estrutura por parte da distribuidora. Dessa forma, a minuta de resolução a ser submetida à audiência pública proposta neste voto é um pouco diferente da constante no anexo da nota técnica 139 da SRD, pois retira as redações à recarga de veículos elétricos de propriedade terceiro, sem as redações também na necessidade de constar na minuta as exceções às redações retiradas, tampouco tratar aqui no voto o motivo dessas exceções. Prevalecendo o entendimento ao representado de que o serviço de recarga é uma atividade competitiva, dissociada e distinta da atividade regulada, que é a comercialização, fornecimento ou distribuição de energia elétrica, não faz sentido definir tarifas para esse serviço, mesmo quando este é prestado pela concessionária de distribuição. De estar de tratamento regulatório para a atividade de recarga de veículo elétrico, quando prestada pela concessionária de distribuição, deve ser aquele destinado às atividades acessórias que trata da resolução 5581. Assim, o que resta é uma regulamentação mínima da questão que trate de evitar que o provimento da atividade de recarga de veículo elétrico acarrete ônus adicionais aos consumidores da referida distribuidora e, devendo-se avaliar a necessidade de impedir a instalação de processos anticoncorrenciais, essa alternativa de regulamentação não chegou a ser considerada na análise de impacto regulatório desenvolvida pela SRD, a qual deverá ser complementada no decorrer do período da audiência pública. Com o objetivo de equacionar tais questões remanescentes, seguindo a proposta da SRD, a minuta de resolução normativa possui dispositivo que determina a não inclusão de estações de recarga de veículo elétrico instaladas por concessionário de distribuição de sua base de ativos vinculados ao serviço de distribuição de energia elétrica, assim como o tratamento em separado das operações despesas e receitas vinculadas à atividade de recarga de veículos elétricos. Com isso, evita-se que a prestação de serviços possa contaminar negativamente o processo tarifário, ou seja, a prestação da atividade de recarga de veículo elétrico pela distribuidora se dá por sua conta e risco sendo que a eventual repercussão negativa não exagerá pleito compensatório quanto à recuperação do equilíbrio do contrato da concessão ou permissão. A minuto de resolução a ser submetida à AP também prevê expressamente que a instalação de estação de recarga em uma unidade consumidora na condição de carga elétrica especial deve ser comunicada previamente à concessão da distribuição e segundo a proposta de norma distribuidora deverão coletar essas informações das unidades consumidoras com a estação de recarga de veículo elétrico e enviar semestralmente os dados consolidados para registro junto ao anel conforme o modelo de orientação disponível no site da agência. Além disso, a distribuidora deve disponibilizar a partir de 1º de julho de 2018 um sistema eletrônico que permita ao consumidor o envio de todas as informações necessárias para o registro junto ao anel das estações de recarga em unidade consumidora e de suas titularidades. Essas obrigações de prestação de informação distribuidora proposta pela SRD visam subsidiar atividades de monitoramento do crescimento do mercado de recarga de veículos elétricos e planejamento da expansão do sistema elétrico de distribuição decorrente do potencial aumento de carga de seus impactos. Apesar dos benefícios endereçados, a SRD identificou que na análise de impacto regulatório que tais obrigações também trazem ônibus regulatórios aos interessados como de comunicar a instalação de uma estação de recarga e coletar tais informações para envios a ANEL. A ponderação entre os custos e benefícios desse controle poderá ser melhor discutida no âmbito da audiência pública. Concluindo, o tema mobilidade elétrica multidisciplinar envolve diferentes entes públicos e privados é fundamental o aprofundamento das questões do âmbito institucional para a percepção do papel da regulação do setor elétrico no desenvolvimento da mobilidade elétrica. A ANEL, no contexto atual, pode contribuir para reduzir a incertezas para empreendedores e usuários interessados na mobilidade elétrica em particular avaliando mediante normas condições para a expansão da estrutura de recarga de veículos elétricos. Portanto, senhores editores, entendemos que esse é um avanço regulatório importante e trata-se de uma tecnologia que está sendo hoje no mundo já tem mais de 2 milhões de unidades, mas no Brasil ela é recente. Nesse primeiro momento, nós estamos nos antecipando a um regulamento que certamente terá uma importância fundamental. A lógica que nós utilizamos foi uma lógica de que a própria tecnologia do desenvolvimento vai proporcionar as condições necessárias e um melhor enquadramento. Entendemos que a melhor forma nesse momento é fazer com que haja uma abertura e uma disponibilidade para todo o mercado, para todos os empreendedores e fazemos isso com base em algumas experiências de outras iniciativas semelhantes quando se trata de questões tecnológicas. Hoje, por exemplo, nós temos conhecimento de que os próprios fabricantes com interesse de viabilizar o seu produto têm feito os convênios sistemáticos e aí, como a característica da recarga se dá em um determinado tempo relativamente longo, como nós para esse caso específico de veículo elétrico no primeiro momento dados os custos associados isso estaria restrito a um determinado limite da sociedade com poder aquisitivo mais alto. Hoje, por exemplo, um determinado fabricante fez convênios com o Shop Center principalmente o Shop Center e o Atemi em todo o Brasil no sentido de dotar o Shop Center com pontos de recarga e ali sim parece ser um vocacionado para um determinado ponto porque ali vai clientes com poder arquivo maior são clientes que passam mais tempo e no caso específico de recarga pelo menos até a tecnologia atual da modalidade rápida mesmo assim sendo rápida considera a cidade de uma recarga de pelo menos 30 minutos portanto é um local então nesse primeiro momento nós entendemos que seria razoável pelo menos para colocar em audiência pública que a gente pudesse recepcionar a nova tecnologia mas também abrindo para que o mercado possa definir qual seria a melhor alternativa uma vez que a implantação dessa recarga pode ser intuitiva dos próprios fornecedores de veículos pode ser do poder público pode ser de terceiro e também pode ser da atribuidora portanto a gente entendeu que não devia nesse momento fazer uma limitação da possibilidade de implantação desses pontos de recarga portanto diante do exposto que consta no processo 48.500.00825 barra 2016 diz 95 voto na instalação da audiência pública no período de 25 de maio de 2017 a 31 de 7 de 2017 na modalidade de intercâmbio documental visando obter subsídios e informações adicionais à minuta de resolução normativa em anexo que estabelece os procedimentos e as condições para realização de atividades de recarga de veículos elétricos é o voto em discussão bem aqui eu acho que para de fato abrir a audiência pública essa dúvida ou essa divergência de encaminhamento entre a área e o relator eu acho que é quando esse é possível abrir a audiência pública porque é uma questão que a gente está construindo certamente antecedeu a essa etapa que estamos deliberando aqui consultas públicas mapeamento de como esse assunto está sendo enfrentado mundo afora como disse o relator também nessa alternativa que ele está propondo não houve uma análise de impacto regulatório isso espera ser feito no curso da audiência então eu acho que para essa provocação vamos dizer assim que é a audiência pública para a gente buscar o debate para encontrar a melhor forma de realmente lidar com essa questão que é nova mesmo em outros países que já tem essa situação um pouco mais consolidada pelo que eu conheço ainda tem erros e acertos sobre esse assunto então certamente no curso da audiência vamos poder aprofundar um pouco mais essa discussão que eu mesmo tenho dúvida com relação a isso se essa alternativa proposta pelo relator ou a que foi originalmente encaminhada pela área que deve prevalecer mas é próprio da audiência pública ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator com essas observações e proclamo portanto que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública no período de 25 de maio a 31 de julho de 2017 na modulada de intercâmbio documental visando obter subsídio de informações adicionais a minuta de resolução normativa que estabelece os procedimentos e as condições para a realização de atividade de recarga de veículos elétricos próximo item que estabelece e as condições que estabelece Obrigado.